DJ William, Beto na meu DJ A ideia é tua mãe, que é da CDM É quente, pô, é quente O Estrália chegou! Teve o ZS, tu é bug E dá o play na tortaria Na cama eu sou teu professor, te quero de sobremesa Bem calminha, minha piranha, você vai ser minha presa Um pouquinho de carinho, putaria e safadeza Toma uma taça de vinho, o beck já tá na seda Vou te fazer um convite, uma surpresa Um pouquinho de carinho, pute ou de safadeza Toma uma taça de vinho, deixa solta essa princesa Uma noite, um desejo, é só isso, não se esqueça Putaria e safadeza, romance e delicadeza Onda bate, ela senta, que cancha o pa noite inteira Romance e delicadeza, ai caralho Onda, onda bate, ela senta, senta, senta a noite inteira Onda, onda bate, ela senta, senta, senta a noite inteira Me pergunta se ela gosta, ah, com certeza Me pergunta se ela bosa, ah, com certeza Putaria e safadeza, romance e delicadeza Onda, onda bate, ela senta, ai caralho Tá vendo, bicho? Bona, 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 bona Lua no beat, você me quer, eu sou toda sua Na cama eu sou teu professor, te quero de sobremesa Bem calminha, minha piranha, você vai ser minha presa Um pouquinho de carinho, putaria e safadeza Toma uma taça de vinho, o beck já tá na seda Vou te fazer um convite, uma surpresa Um pouquinho de carinho, putaria e safadeza Toma uma taça de vinho, deixa solta essa princesa Uma noite, um desejo, é só isso, não se esqueça Putaria e safadeza, romance e delicadeza Onda, bate, ela senta, que quer chupa a noite inteira Romance e delicadeza, ai caralho Onda, onda, bate, ela senta, senta, senta a noite inteira Onda, bate, ela senta, senta, senta a noite inteira Me pergunta se ela gosta, ah, com certeza Me pergunta se ela gosta, ah, com certeza Putaria e safadeza, romance e delicadeza Onda, bate, ela senta, ai caralho Tá vendo o beat? Bona, 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 bona Lua no beat, você me quer, eu sou toda sua Bona, 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 bona